Estamos aqui pra fazer o bilhete pra menina misteriosa, porque quem assistiu o vídeo passado viu o que aconteceu. Nós fomos atrás da coisa e encontramos nada mais, nada menos que a menina misteriosa. A gente foi encontrar a coisa e acabou encontrando a menina misteriosa, gente. E nós ficamos muito confusos com tudo isso, porque afinal de contas tem meses que a menina não aparece. Nenhuma delas, né? Nem Samanta, nem Morgana e nem... Qual é o nome da outra? Gente, será que elas fizeram a limpeza cerebral pra gente? Como a gente pode esquecer o nome da menina? Eu esqueci. Gente, o que tá acontecendo com a gente? Coloquem aí nos comentários, lembrem aí. É, ela veio menos aí. Samanta, Morgana... E se vocês lembrem, por favor, põe aí nos comentários pra gente se lembrar. Sim, põe aqui nos comentários qual é o nome da outra menina, que eram três, eu tenho certeza. É uma de cabelo roxo. Uma de cabelão preto. Uma de cabelo meio cachado e uma de cabelo roxo. Sim, gente. Mas enfim, vocês vão ajudar a gente lembrando o nome da terceira menina misteriosa. Mas não era ela. E nada? Não. Não era a roxa? Era a primeira, era a Samanta. Era a primeira que apareceu pra gente. Então o que a gente quer descobrir é se ela tem ligação com a coisa. Porque não é coincidente de a gente começar a ver uma coisa e ela desaparecer. Não é, gente. Não é. A gente quer saber se ela conhece a coisa assim como elas conheciam o velho sem rosto. Eu acho que tá tudo ligado com as coisas que tem aqui. Será? Sim. Ou eles se conhecem, ou são inimigos, ou são amigos, mas se conhecem. Ou fazem parte da mesma turma, né? Provavelmente. Bom, gente, então, nós decidimos no final daquele vídeo... Será que a coisa é da turma delas? Estuda na escola? Vai saber se não é professor. Tem até gente falando isso nos comentários. Professor, eu acho que é o velho sem rosto. Pois é. A gente achava que era uma menina. Depois apareceu duas. Depois apareceu três. Depois apareceu a escola inteira. Depois apareceu o professor. E agora essa coisa, quem sabe, não fazem parte da mesma turma. Bom, enfim. Hoje nós estamos aqui pra fazer um bilhete pra menina misteriosa. Um bilhete. Pessoal nos comentários... Teremos respostas. Sim. Pessoal nos comentários achou legal isso, de fazer o bilhete pra ela, pra ver se ela consegue ajudar a gente. É, e gente, se ela respondeu, já vai colocando perguntas aí que a gente pode fazer pra ela no próximo vídeo. Então dê as perguntas que a gente vai escolhendo as melhores. Pra ajudar a gente a desvendar esse mistério. Perguntas boas, bem boadas. O que você vai perguntar? Bom, eu vou colocar. Eu ponho Samanta ou ponho menina misteriosa? Samanta. Samanta, né? E foi a Samanta que apareceu lá na trilha? Não, foi menina misteriosa. Menina misteriosa. Querida, menina misteriosa. Querida, bota sim, será? Não. Põe pra agradar. Não, vou botar. Só menina. Agora eu vou colocar, Bel. Achei que fica bom, né? Agradar. A gentilidade também. Querida. Não, mas é bom agradar pra ver se ela fica do nosso lado e consegue ajudar a gente, né? Querida. Ai gente, tô nervosa escrevendo esse bilhete. Menina. Calma, porque eu posso errar. Menina misteriosa porque ela é um mistério. Não tô escrevendo um bilhete pra qualquer pessoa. Tô escrevendo um bilhete pra menina misteriosa, né? Porque a gente nem sabe se vai responder, gente. Porque faz tão tempo que a gente não faz isso de trocar bilhete com ela que talvez não dê certo. Acredito que sim, já que ela tá rondando. E talvez... Gente, o que que eu ponho? Será que ela vai responder? Ela possa ajudar a gente a solucionar o caso do coisa, da coisa. Ué, claro que ela vai responder. Eu tenho esperança. Você conhece a coisa? Querida menina misteriosa. Você conhece a coisa que está assustando a gente? É melhor. Direto, tá. Você... A senhora... Não, ela é uma menina. É? Que senhora, o quê? Conhece... A coisa... Você não vai saber do que a gente tá falando. Aí ela vai falar que coisa. Que está assustando, perseguindo e assustando também, né? É, né? Aquelas pedras aqui na janela. Oxa! Boa das pedras, gente! Eu dei um pulho! Meu coração parou. Foi o primeiro dessa saga, gente. Foi quando tudo começou. E foi um dos mais assustadores, né? Eu dei um pulho. Foi de sozinha. Então, pergunta feita. Tá bom, gente? Não. Também incompleto. Você conhece a coisa? Eu vou escrever sim. Ué, o que mais que eu posso dizer? Não. E ele... Quais são as intenções dele? Ele é do bem? Então, ou assim, pode ajudar a gente? Isso, pode ajudar a gente. Ah, mãe! Aí eu só respondendo, não. Pergunta se ele é do bem. Mas a gente já sabe, né? Que não. É, que ele é da situação da gente. Que assusta as pessoas. Ah, mãe! Ah! Mãe, faz o que a gente tem que olhar? Não precisa de tanta intimidade com ela. Afinal de contas, elas também assustavam muito gente. Não, não. Eu não sabia. Hoje, a gente não sabe muito bem. Eu vou colocar assim. Eu sou uma menina. Você pode... Pode... Nós... Ajudar... Por favor. Por favor. A gente tem que ser educada. Põe assim, mamãe? Não, mãe! Mãe, eu vou conversar com isso, senão eu vou pegar a carta. Lembra que eu peguei uma vez? Ah, Bel, não vai pegar de novo a carta. Mãe, se você for mamãe, eu vou. Põe ou não põe mamãe? Calhaça, calhaça, calhaça na mãe. Eu vou colocar, Bel. Calhaça, calhaça na mãe. Ela vai ficar toda boa. Eu vou só botar nosso plano, Bel, porque no meio da noite eu vou tirar esse cartaz daí. Calhaça, calhaça na mãe. Eu vou colocar... Não! E um calhaça no início. Mãe, eu vou colocar, Bel, porque ela vai ficar toda boa e vai ficar do nosso lado. Calhaçadinho, depois. Beijos, beijos. É, beijos. Beijos. Gente, tem que... Ô, Bel, ó, se essa carta subir, vocês já sabem. Bel, não faça isso. Mãe, eu vou colocar a teoria aqui também. Gente, a gente tem que agradar, né? Pra ela poder ficar do nosso lado. Entendeu, Bel? Não fica com ciúme. Mamãe é sua e da Nina. Tá bom. Então tá bom, gente. Não mostre que chamei minha mãe de mãe de vocês. Gente. É nossa. Bel, calma. O quê? Ó, calma, calma, tá bom? Fica calma. Então vamos lá colocar essa carta e você promete aqui perto do pessoal que você não vai tirar. Tá bom. Mãe, a gente pula-pula. No pula-pula. Tá bom. Vamos. Gente, vamos colocar aqui. Onde a gente costumava colocar, ó. É melhor até colocar aqui. Dobrar mais uma vez. Dobrar mais uma vez. É. Vamos colocar. Eu acho que aqui tá bem... Bem visível, né? Será que ela vai ver depois de tanto tempo? Ué. Ela deve ter a luz. Deve ter alguma coisa, algum radar que... Que ela sempre pegou os nossos bilhetes. Então a sorte tá lançada. Agora vamos esperar amanhã cedo. Tá frio. Tá muito frio. Pra ver se a menina misteriosa pegou o bilhete e vai ajudar a gente. Tá. Então é isso. Vamos entrar, gente. Vamos. Ó, gente. Vamos pegar. Vamos ver, né? Se a menina misteriosa deixou a resposta. Vamos ver. Vamos. Tá no mesmo lugar que eu deixei ontem. Será que esse é o nosso? Abre. Não, é dela. Vamos ver. Como você sabe? Tem dois. Tem dois papéis. Não, esse aqui é o meu. É o bilhete que eu deixei. Esse daqui é o dela, gente. Olha. Ela respondeu, gente. Aqui, ó. Ela colocou mamãe. Aqui. Colocou mamãe, gente. Olha que fofa. O quê? Eu sei quem é a coisa. O que tá escrito, mãe? O que tá escrito? É encontrar. Encontra. Amigo. Meu Deus. Gente. Ela quer que eu encontre com ela na trilha. À noite. Encontra comigo à noite que eu te falo o que é a coisa. Ai, não. Vai sozinha, Samanta. Gente. Ai, eu já tô lembrando da época que a gente investigava a menina misteriosa. Ela sempre tinha essa coisa de mamãe e de vai sozinha. Você não vai sozinha, não. A gente vai junto. É. Gente, como eu vou sozinha na trilha à noite. A gente vai, a gente espiona pra ver se tudo bem com você. E agora, gente? O que é que eu faço? E aí, mamão? Não sei. Vai sozinha à noite. Na trilha? É. Ela vai te falar o que é a coisa. Mas eu acho que isso aí é mentira. E se for uma armadilha dela pra fazer alguma coisa comigo? É. Ela não deu prova nenhuma que conhece a coisa. Ah, isso aí é muito chato. Mamãe. Muito chato. Ah, Bel. Mas isso é o de menos, Bel. A questão é que eu tenho que ir à noite na trilha sozinha. Por que ela não fala logo? Tem que ir à noite lá. Mas será que se eu for, ela fala? Gente, o que vocês acham? Ajuda a gente aí nos comentários. Mamãe. Eu acho que você não... Mãe, eu acho que a gente pode resolver esse mistério sozinha. Não precisa ir para a trilha e dar ajuda dela. A gente não pode resolver sozinha. A gente já está tentando há um tempão. E a gente não descobre nada. A menina misteriosa é fundamental pra ajudar a gente a descobrir. Ai, gente. Eu não gosto dela. Não vou na cara. Você acha que eu não vá? Mãe, é muito arriscada. Aí você demora, vai passar um dia, dois dias. Você acha que eu vá, Nininha? Você acha que eu vá, Mamão? Eu acho da gente ver ajuda com o pessoal. Gente, o que vocês acham? Eu vou ou não vou? Coloca aqui nos comentários que vocês vão decidir isso pra gente. Então foi isso.